Olá gente linda tudo bom com vocês o vídeo de hoje é para mostrar o meu cantinho do café eu comprei online e meu marido montou foi super fácil de montar e olha como ele ficou lindo eu gostei dele porque ele tem vários compartimentos uma gaveta duas divisórias e olha só a parte de dentro que também tem duas divisórias já a parte de cima ela vai caber exatamente as cafeteiras aqui gente olha só esse quadro reservei ele porque eu achei que ele combina super com a minha cafeteira iniciando eu coloquei aqui uma caixa de acrílico onde eu posso colocar várias cápsulas da doce gusto e eu escolhi um cantinho para que ela ficasse em uma dessas divisórias aqui na parte de baixo para colocar no meu cantinho eu optei colocar o açucareiro aqui em cima desse pratinho de coração que ficou muito fofo eu também separei um potiche para colocar guloseimas e também direcionei eu coloquei eles para uma das divisórias do cantinho do café agora eu reservei um potiche bem maior para colocar o restante das minhas cápsulas doce gusto e vou colocá-la também aqui dentro dessa outra divisória do meu cantinho do café agora na parte de cima eu vou posicionar a minha cafeteira ela é a Oster da Primalate eu escolhi essa cafeteira porque ela também faz uma espuma maravilhosa com leite faz café com leite faz café normal faz todo tipo de preparo que você desejar ela é maravilhosa já tenho ela alguns anos e ao lado dela a minha queridinha doce gusto que ela é maravilhosa também onde eu utilizo aquelas cápsulas ela é a doce gusto mini me bem pequena cabe perfeitamente ao lado da outra cafeteira ocupa bem pouco espaço simplesmente linda escolhi a cor preta para estar combinando com a outra cafeteira é a Gênio Plus doce gusto da marca da Arno agora eu vou pegar a parte de baixo onde a gente pode colocar uma xícara um copo na hora do preparo é tudo bem simples e bem fácil de fazer dá para usar de duas formas aqui na parte de baixo se o caso copo ou a xícara for mais alta ou se ela for curtinha dá para usar na parte de cima dessa forma e para dar aquele toque final eu separei também outro quadro decorativo que também tem tudo a ver com cantinho do café na cor prata porque eu estou combinando preto com prata e o vermelho também ficou um charme finalizando aqui hashtag cantinho do café uma outra opção se você não quiser colocar cafeteira você pode colocar uma garrafa térmica fica um charme também várias xícaras eu vou posicionar uma xícara com pires de café aqui ao lado mas você pode colocar duas ou mais xícaras que também vai ficar um charme também coloquei aqui uma colher e também um porta colher e ficou assim o meu cantinho do café fica aí com as minhas dicas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe o seu curtir se o crédito não for inscrito ative as notificações para não perder os vídeos lá no meu instagram lar da michelle e angelo fica com deus até o próximo vídeo tchau tchau